. 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 país onde o desemprego impera, onde a corrupção impera, onde a dificuldade impera, um município onde o desemprego é muito maior, o desemprego é muito maior do que as margens de outros municípios, de outras capitais, e no final do ano, no Natal presente, o prefeito da auto-convergência é 60 centavos de aumento para uma passagem. A inflação é de 7% e o aumento é de 22%. Sem esse aumento, o segundo do ano então quero saber onde a gente se perdou para fazer essa covardia com pouca agência. Já não basta tudo que o senhor fez ou deixou de fazer para a sociedade me dá um aumento de 60 centavos. E aí o mototáxi que era 3 reais, passou para 4. Eu fiquei sabendo essa semana, guardando duas pessoas que moram na casa por causa da passagem, também estão pagados. A minha empregada saiu de 180 reais para 249 de passagem. Perfeito, por amor de Deus, não é ter boa na cara, faz isso com o povo agência não. O povo agência não pode ser humilhado, malgatado desse jeito, não faz isso não, senhor empresário, o senhor não veio para a magia para ficar rico não, senhor Gabriel, não faz covardia com o povo agência não. Não gostam do trabalho, senhor Gabriel, não gostam do trabalho, não gostam do trabalho tem que ser social, social. Agora eu vim para cá, não gostam do trabalho, não gostam do trabalho, não gostam do trabalho tem que ser social. Agora eu vim para cá fazer essa covardia no final do ano. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Nós temos que pegar fundo nessa matéria, em termos da justiça, cancelando esse aumento. Sua vergonha, sua vergonha, sua vergonha, o povo não aguenta mais sofrer. um transporte horrível, de qualidade péssima, e no final do ano, 60 centavos de aumento, não parecem que o povo não é presente de gregos. Senhor ministro, senhor presidente, meu tempo é curto, eu tenho que falar uma coisa, eu sou grato e feliz, a gente poderia ter nascido em qualquer país desse mundo, mas nasceu no Brasil. Graças a Deus por isso, o Estado Democrático de Direito, a democracia, se você não quiser a tipologia da palavra, ela diz, o poder nascer, o poder no povo, a gente pode ser duro aqui, essa casa não é estadista. Eu tenho escutado na rua que a gente quer dar golpe de Estado, isso não existe. E outra coisa que me pergunta, por que só agora? Gente, está bem claro com essas coisas, resiste às seis, bem explicado pelo meu organismo, comissões especiais de investigação, a qual nós vamos fazer investigação para acolher fatos concretos e objetivos, para poder chegar a uma conclusão final. E as sementes, as comissões processantes, exigem o tribunal de contas e o ministério público de contas, e o ministério público de contas, que já viu lá, as irregularidades, os gays já estão tipificados. E aí me perguntam, quando o prefeito vai sair, a gente não sabe que se ele vai sair, ninguém vai deixar ele dar o longo direito de defesa do contraditório, todo senão vai ser constitucional, ele tem o direito da defesa, aqui é um procedimento legal, uma casa legislativa soberana absoluta, e constituída pelo voto direto, ninguém é vereador do que quer, a gente representa a sombra de voto. Então aqui não tem golpe, existe o decreto lei 201 de 1967, que dá direito de defesa para o prefeito, e se ele cometeu um acordo de regular, essa casa está aqui soberanamente, para punir ou não, a imparcialidade aqui é clara dessa casa, aqui não tem derrubada de tapete, puxada de tapete, nada disso, a gente quer o bem do município, aí me perguntam, mas se ele for eleito com 72% do voto direto, parabéns para ele, mas é por isso que ele pode cometer irregularidades se continuar o cargo. Hoje ele tem 81% de rejeição, mas não é por isso que ele tem que sair, se ele sair, de deixar de ser prefeito, por essa casa ou pela justiça, é dentro da legalidade. Aí me perguntam, a justiça bloqueou as cembeis, gente, isso aqui é matéria interna corpulista, a justiça só pode entrar aqui, se tiver nulidade no processo, no ritmo processual, fora eles, ela não pode, nós somos poderes independentes, o que ele pegou, foi pedir 10 dias, a mais, para ele se defender, que ele já tinha pedido isso a mim, e ao vereador quando, e nós pegamos, ele foi para a justiça, e conseguiu esses 10 dias na justiça. Mas o processo, ele continua, com lissura e transparência, obedecendo a lei, com o decreto do 101, nada aqui é fora do contexto da legalidade. Eu quero deixar isso bem claro para a população agência. Aqui ninguém está perdendo dificuldade para acolher facilidade, vocês podem ficar tranquilos sobre isso. Pode ficar tranquilo. O nosso tema aqui é a emissura, é a transformação, é tratar com respeito, qual o patrimônio desse município, que é o povo agência, é o que a gente esperava desse governo. Agora eu estou bem tranquilo, eu não preciso me arrepender, eu não vou ter me arrepender muitas coisas vezes. Eu não tenho nada para me arrepender, graças a Deus por isso. Mas termino dizendo, tudo pode e aquilo fortalece. Que a gente vai caminhar aqui, com o respaldo, com o amor de Deus, das ações, porque tem coisas que a gente erra e que o povo não vê, ou que o povo vê, mas não os retura. Então eles sabem, a transparência, a seriedade que essas CPs e essas Cs têm aqui. O maior objetivo aqui é a verdade e melhorar a qualidade de vida do maior patrimônio desse município, que é o povo agência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto